Por onde eu passei, naquele caminho, apanhei uma flor, a flor era espinho. Existe alguém na minha vida que me faz sofrer, existe alguém na minha vida que me faz chorar, existe alguém na minha vida que me faz beber, existe alguém que nasceu pra me judear. Judias de mim, sem eu merecer, eu estou sofrendo é por amar você, eu vou pra bem longe pra ninguém me ver, só me esquecerei quando eu morrer. Enganou o meu coração, mas Deus você não engana não. Enganou o meu coração, mas Deus você não engana não. Existe alguém na minha vida que me faz sofrer, existe alguém na minha vida que me faz chorar. Existe alguém na minha vida que me faz beber, existe alguém que nasceu pra me judear. Judias de mim, sem eu merecer, eu estou sofrendo é por amar você, eu vou pra bem longe pra ninguém me ver, só me esquecerei. Enganou o meu coração, mas Deus você não engana não. Enganou o meu coração, mas Deus você não engana não